Fala galera, sou o professor Bruno, sou professor de filosofia do ExplicaEz, estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão. A questão que iremos resolver é a questão do Enem 2020, segunda aplicação. Olha o que o texto nos diz. A humanidade, a humanidade do homem ainda é um conceito completamente novo para o filósofo que não cochila em pé. A velha questão do próprio homem continua por ser inteiramente reelaborada, não apenas em relação às ciências do vivo, mas apenas em relação ao que se nomeia com essa palavra geral. Homogênea e confusa, o animal, mas em relação a todos os traços que a metafísica reservou ao homem e que nenhum deles resiste à análise. Veja, nenhum deles resiste à análise. Filósofo que não cochila. Continua por ser inteiramente reelaborada. O que? A questão do homem. Então o que é que nós estamos falando? Que há uma crise em relação ao homem? Quem é o homem? O que é o homem? O que é a humanidade? Sabendo disso, vamos para o comando. Olha o comando. No trecho, caracteriza-se o seguinte tema fundamental do pensamento filosófico contemporâneo. Letra A. Crise do sujeito. Perfeito. A todo instante nós percebemos essa ideia. Filósofo que não cochila. Questão do homem, inteiramente reelaborada. Nenhum deles resiste à análise. Ou seja, nenhuma concepção, nenhuma teoria resiste à análise de quem é o homem, do que é o sujeito. Letra B. Relativismo ético. Não. A questão não fala sobre relatividade. Virada linguística. Não. A questão não diz respeito ao uso da linguagem. Teoria da referência. Pelo contrário, não há essa teoria da referência. Uma vez que todas as teorias, ele diz que não resistem às análises mais pormenorizadas. Crítica à tecnociência. Não. Porque ele faz uma crítica à história da conceituação de quem é o homem, do que é a humanidade, desde os seus primórdios. Dessa forma, galera, a assertiva da questão é a letra A. A questão é a letra A.